Música Olá, o Jornal do PSM começa agora. Na edição de hoje você vai ver o estudante de engenharia mecânica que sabe fazer cálculos complicados, somente com a cabeça, hein? E como é que anda a sua alimentação? O Ministério da Saúde está desenvolvendo o novo guia alimentar para ajudá-lo com isso. E parceria entre o UFSM e o INPE produziu um nanossatélite que foi enviado à Holanda. E ainda, oportunidade, universidade e a previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. A UDESME, Unidade Decentralizada de Educação Superior do UFSM Silveira Martins, abre processo eleitoral para escolha do diretor e o vice-diretor. A inscrição das chapas poderá ser feita amanhã, dia 7 e quinta-feira, dia 8. A consulta à comunidade para a lição da nova diretoria será no dia 23 de maio. E olha só, um aluno aqui da UFSM participou no passado de um programa TV que desafia pessoas consideradas incríveis, né? O estudante aqui do curso de Engenharia Mecânica sempre gostou muito de números. E o talento para resolver essas operações complexas de matemática, usando apenas a cabeça, levou o jovem de apenas 18 anos para a final do programa. Olá, Jair, muito bom dia. Eu estou aqui em frente ao Centro de Tecnologia com o Marcelo Arrossado, estudante de Engenharia Mecânica aqui da UFSM. Ele participou no final do ano passado do programa Os Incríveis do canal Latino Geográfico. E vai contar um pouco para a gente como é que foi essa participação. E aí, como é que foi lá? Como é que você se sentiu? Bom, foi muito legal ter a oportunidade de participar de um programa num canal pago. Eu nunca tinha participado na TV, então eu era um dos poucos que era a primeira vez que estava aparecendo. E foi muito legal que eu fui indicado aqui por causa das Olimpíadas de Matemática. A coordenadora daqui do Rio Grande do Sul me indicou, eles fizeram um teste comigo e me chamaram para ir para lá. Daí, eu estava meio nervoso, pensei que nem fosse chegar até a final, mas no meu episódio classificatório, o público gostou mais de mim. Eu fui o mais votado e cheguei até a final. E lá na final, eu fiquei em segundo lugar. Eu perdi para um garoto que fazia, que memorizou fatos sobre a Copa do Mundo. Mas a experiência de participar, de ter chego até lá, ter chego até a final foi muito incrível mesmo. Que bacana. Tu sempre gostou de números, né? Desde pequeno. Como é que começou isso, assim, essa paixão pelos números, essa facilidade? Bom, eu sempre gostei dos números, sempre tive facilidade. E meus pais me contam que, quando eu ia no mercado com o meu avô e minha avó, eu ia fazendo as contas à medida que a gente ia pegando os produtos. Daí, quando eu chegava no caixa, eu já tinha o valor correto das compras e o pessoal sempre se impressionava. E foi assim que eu fui descobrindo. Sim. E essa habilidade, né, com os números, de certa forma, pode ter influenciado a tua escolha para o curso de engenharia? Com certeza. Eu sempre gostei muito de matemática e física. E eu tenho certeza que esse meu gosto, minha facilidade, com certeza, me influenciou para chegar na engenharia. Que bacana. Bom, para a gente realmente ver se o Marcelo é bom na conta, a gente vai fazer um pequeno teste com ele. Marcelo, quantos anos tens? Tenho 18. 18 anos, então. 18. A gente vai saber essa conta, quantos anos, quantos dias, na verdade, que o Marcelo se dedica à matemática. Vamos fazer assim, ó, vezes 365. Dá 6.570. Olha, perfeito. Eu vou pedir para o Thiago mostrar aqui o resultado. E para dificultar, quantas horas? 157.680. É isso aí. Perfeito. Vezes 24 horas. É isso aí. Comprovado, então. Não tenho dúvida nenhuma. Marcelo, parabéns pela participação do programa e sucesso para ti no curso de engenharia. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Jair Alain. Olha, nossos parabéns aí ao Marcelo Rossata e pelo talento. Esperamos que a Universidade ajude esse jovem, né? A explorar todo esse potencial, essa capacidade incrível. Aí começou hoje o segundo ciclo do projeto AESUL na Comunidade, Educar para Transformar. A ação educativa sobre os temas de energia, água, resíduos e mobilidade urbana começou às 8 horas da manhã no pavilhão multiuso do Centro de Eventos do FSM. O evento chamado Seminário Regional AESUL na Comunidade foi realizado com educadores de Agudo, Caçapava do Sul, Formigueira, Itaara, Santa Maria, Santana da Boa Vista, São Pedro do Sul e São Cepé. A iniciativa busca despertar a consciência ambiental das comunidades de mais de 70 cidades gaúchas. E pela manhã, os professores tiveram a oportunidade de conhecer o projeto. Eles participaram nos desdobramentos sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica, o uso e consciente da água, o descarte correto dos resíduos e a mobilidade urbana. E durante a tarde, eles poderão participar de uma oficina multidisciplinar relacionada aos eixos temáticos. Bom, as ações deste projeto devem ser realizadas até 2015. E nas duas próximas semanas que vem, a UFSM receberá alunos de escolas públicas do município do estado que participaram da ação. Vamos agora a um rápido intervalo? Voltamos em breve com mais notícias. Olá, voltamos com o jornal da UFSM. O INPE e a nossa universidade produziram um nanosatélite que foi enviado para a Holanda. Ele foi desenvolvido por alunos, professores, pesquisadores da UFSM na sede do INPE. E mais informações agora com a repórter Jocely Lima. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, localizado no campus da UFSM, desenvolveu um nanosatélite que foi enviado para a Holanda no dia 7 de abril. Criamos, então, o primeiro projeto, que seria o nanosatélite CBR, o próprio projeto, que seria, então, o mais simples possível, para envolver toda uma missão espacial, desde a concepção, o desenvolvimento de algum subsistema, da carga útil, e também a parte de lançamento, e depois, então, a operação em espaço. Então, isso envolvendo alunos da UFSM dos vários cursos. O INPE faz parte do Programa de Nanosatélites Científicos Brasileiros, o Nanosat CBR. Esse programa é uma parceria entre o INPE, a UFSM e universidades de todo o Brasil. Enviar o nanosatélite para a Holanda foi o primeiro passo deste grande projeto. Agora, ele está sendo testado para, no dia 10 de maio, ser enviado à Rússia. A previsão de lançamento para o espaço é no dia 16 de junho deste ano. Os alunos de graduação e pós-graduação de diversos centros da universidade têm a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento destes projetos. Essa iniciativa de desenvolver nanosatélites, ela vem a contribuir bastante no nicho científico local. Então, agregando parceiros, juntando esforços, capacitando, principalmente capacitando mão de obra, dando a oportunidade de alunos, cientistas e tecnologistas trabalharem em conjunto com desafios interessantes. A parceria e a participação no projeto já possuem continuidade, com o desenvolvimento de mais um nanosatélite, o Nanosat CBR2. Muito interessante essa iniciativa, hein? Bom, mas a semana que antecede o Dia das Mães, quanto com a programação especial aqui na universidade, a Progep, que é a Proreitoria de Gestão de Pessoas, promove uma série de eventos para mães e filhos e um painel de fotos em seu site a partir de hoje. E podem participar servidoras ativas, aposentadas e seus filhos. A programação completa das atividades e mais informações você encontra aí no site que aparece agora no seu vídeo. Vamos agora à previsão do tempo para hoje e amanhã, dessa vez com o repórter Felipe Laude. Bom dia, Jair. Nesta terça-feira, a previsão é de algumas pancadas de chuva para Santa Maria. A temperatura varia de 18 a 24 graus. Para amanhã, quarta-feira, a probabilidade de chuva diminui. O predomínio é de sol durante a maior parte do dia, com previsão de mínima de 11 graus e máxima de 24. Felipe Laude com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Felipe. Voltamos logo aí com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. Vamos ver agora quais são as oportunidades na UFSM que a repórter Vitória Londro selecionou para a gente. Bom dia, Vitória. Bom dia, Jair. Hoje venho com duas oportunidades de mobilidade para acadêmicos e professores da UFSM. A primeira é sobre 25 vagas de intercâmbio para estudantes da universidade. Os destinos são para universidades da Espanha e de Portugal. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio na Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, que fica no sétimo andar da reitoria. Para informações sobre a documentação exigida para a inscrição, basta acessar o edital que está disponível em www.ufsm.br.saic. A segunda oportunidade é referente ao programa Escala Docente, que oferece 14 vagas de mobilidade para professores da UFSM. Os destinos são universidades da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de maio, também na SAI, no sétimo andar da reitoria, ou através do e-mail saia.ufsm.br. Para mais informações, basta acessar o edital que está em www.ufsm.br.saic. Vitória Londro com oportunidades para o Jornal da UFSM. Cuidar da alimentação hoje em dia é algo muito importante, principalmente na correria do cotidiano. E é por isso que o Ministério da Saúde está desenvolvendo um novo guia alimentar para este ano. Veja na matéria da Vitória Londro. Um novo guia alimentar para a população brasileira está em fase de elaboração neste ano de 2014. Ele deve revisar o guia anterior, publicado em 2006, e tem como objetivo trazer orientações para que a população se alimente de forma adequada. Orientar o que realmente as pessoas podem comer, de que forma elas podem adquirir os alimentos de uma forma mais consciente, escolher, fazer escolhas saudáveis dentro dos produtos que a gente tem no mercado. O novo guia alimentar se preocupa com a qualidade dos alimentos que o brasileiro consome. Por isso, a regra é deixar de lado os produtos prontos para o consumo e preferir refeições preparadas manualmente. Uma das orientações do novo guia é cozinhar seu próprio alimento sempre que possível. Outra opção é preferir restaurantes que servem comida a redes de fast food. Além disso, este ano, uma das prioridades é que o guia seja elaborado em uma linguagem mais acessível ao grande público. Acho que aproxima as orientações da população brasileira do modo como a gente está vivendo, do cotidiano cheio de atividades das pessoas. Às vezes as pessoas não têm tempo para se alimentar, então ele tenta buscar mais a realidade das pessoas hoje em dia. Com o intuito de contar com a participação da população, o Ministério Público abriu uma consulta pública para receber comentários e sugestões que aprimorem o novo guia. As contribuições podem ser enviadas até o dia 7 de maio. A previsão de lançamento da versão oficial deste ano é para o mês de setembro. Olha, então é isso, né? E para colaborar com a consulta pública e conferir o guia provisório, basta acessar o site que aparece no vídeo e não esqueça que o prazo vai até amanhã. Ah, e um aviso importante, hein? Para os usuários da Avenida Roraima, hoje, a partir das 2 horas da tarde, o sentido Centro-Bairro estará fechado. O motivo é a gravação de um curta-metragem que tem apoio da Prefeitura Municipal. Além dessa via, outros pontos de cidade também terão o trânsito deslocado ao longo desta semana. O Jornal da FSM fica por aqui. E um aviso aos nossos telespectadores. A programação TV Campos está sendo exibida ao vivo no nosso site www.fsm.br.tvcampos. Está assistindo o mundo inteiro, né? E você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar o e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. E voltamos amanhã às 11h30 da manhã. O reprise é às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho